Terceiro na defesa do Botafogo, derrubado Bismarck! Pelo Deleon. Ô, Gerson, o que que é isso? É brincadeira isso? Você viu o que que o William fez? O William pegou a bola no grande círculo. Ele correu do grande círculo à... 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 à entrada da... à meia-lua da... quase à meia-lua da grande área, na intermediária. Quer dizer, ele correu mais ou menos uns 20 metros, se eu tô exagerando, um pouco mais, sozinho, livre de vacação, e você que estou, vai? Olha aí. Pepeto, e o gol! Gol do Marajá! Pepeto! Gol pra falta, o goleiro William Palma pra dentro! Foi buscar, mas não dava mais jeito! Aos 14 minutos, Pepeto faz o terceiro! E poupilhar, vira a goleada! É disso, baianinho! É disso que o povo gosta! É, o pessoal veio reclamar novamente com o João Batista Bayron, veio o Renato bater palmas para o bandeirinho. É, o pessoal veio reclamar! É, o pessoal veio reclamar!